A Al-Jazeera mostrando também, hein? Declaração de líderes jornalistas americanos. Esse rapaz, como eu falei, vai depender dele o futuro do país. O que Moscou está achando desse? Bom, como outros países do mundo, a Rússia também está se aproximando das notícias. Mas, até agora, não tem uma declaração oficial, não tem uma declaração oficial do Kremlin. Não tem uma declaração oficial do Kremlin, nem do Presidente Dmitry Medvedev ou do Prime Ministro Vladimir Putin. Nós esperamos que um comentário vai chegar em algum momento em breve. Não tem uma declaração de solidariedade com o povo norte-korea, mas, até agora, o Kremlin permanece silent. Pessoas tristes, olha que interessante. O culto à personalidade que a CCTV também mostrou. Pessoas tristes, peda. ...e a ideologia de solidariedade que durou durante um tempo muito tempo no país. Essesmente até os anos 1960, quando a Norte e a China foram muito críticos da União Soviética, como uma força dominante naquela parte do mundo, naquela época. Mas a verdadeira deterioração aconteceu com o colapso da União Soviética. Mikhail Gorbachev, muito bem, eager para manter a Norte de lente. E isso é que oculta a personalidade, hein? Foi assim com Kim Sung, com Kim Jong-il. Vamos ver como será a era do Kim Jong-un. E aí? 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 e a morte de North Korea líder Kim Jong-il after a short break.